Olá, visitantes do canal EletrônicaJá. Aqui é o André Penha e a aula de hoje será sobre notação científica aplicada à eletrônica. É o seguinte, gente. Quando pegamos, por exemplo, um capacitor e colocamos ele para medir a sua capacitação no multímetro, que tem essa escala, esse aqui, no caso, ele é de 100 nano. E aqui temos a medida aqui, 100, 108 nanofarads. Tem uma diferencinha. Mas o que vem a ser esse nano, nanofarads? O que vem a ser isso, tá? Essa informaçãozinha, N, que vem de nano, a gente usa direto em eletrônico. Usa muito mesmo. Quem acompanha o canal já viu eu falando várias vezes. Tanto em medida de capacitor, de indutor, de... No caso de resistor, a gente já usa o K, já usa o mega. É o seguinte. A anotação científica, ela é usada para quê? A gente usa ela quando a gente precisa representar um número muito grande ou um número muito pequeno. Por que isso? O que acontece é que em eletrônica e em outras aplicações científicas, às vezes a unidade é muito grande. Por exemplo, a unidade de capacitor, usado para medir o capacitor, quem determina o valor dele é a sua capacitância. Ela é medida em quê? Em fardes. O indutor, a unidade dele, que mede ele, é o ENRI. Só que o fard, por exemplo, tirando aqui o fard, um fard é muito. A unidade do fard é uma unidade que representa uma capacitância enorme. No caso dos capacitores em aplicação comum, ele não usa um fard inteiro, não. Ele usa o quê? Ele usa uma porcentagizinha bem pequenininha de um fard. Tomemos, por exemplo, esse capacitor aqui, esse cara bem aqui, muito usado, um capacitor de 100nano, usado em desacoplamento. Se a gente imaginar esse bloco aqui todinho como sendo a representação de um fard, esse capacitor aqui, para vocês terem uma ideia, ele representaria o quê? Ele representaria só 0.0000001 desse fard bem aqui. Esse capacitor aqui representa isso aqui. Agora, eu vou chegar no começo e falar assim, me arranja aí, me vende um capacitor de 0.0000001 fard. Poxa, aí o cara vai pensar que você está tirando onda com ele. Por quê? Isso aqui não é usual. Existe uma forma bem mais fácil de representar esse valor. Que é chamar como? 100nano fard. Em vez de um capacitor de 100nano fard, aí ele vai te dar isso aqui. Aí você vai dizer que, no caso, é um capacitor de poliêxtro. Mas, então, e essa questão aqui desse 100nano, como é que a gente entende isso aqui? Isso aqui está na parte teórica de notação científica. No caso, a gente vai estar vendo a notação científica aplicada à eletrônica, tá? Isso aqui vai valer para a medida de capacitância em fard, indutor em Enris, ok? Então, vamos lá. Necessariamente, eu tenho que fazer uma revisãozinha sobre potência, tá? Necessariamente, eu tenho que fazer isso. Mas, o que é potência? Imagina que eu tenho dois números. E eles estão nesse formato bem aqui. Eu estou dizendo o quê? x elevado a a é igual a y. Na prática, o quê? O x vai ser multiplicado por ele mesmo, por ele mesmo, tantas vezes tiver essa potência. Por exemplo, 2 elevado a 3. É igual a quê? O 2 eu vou multiplicar ele por ele mesmo, tantas vezes eu tiver a potência. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? A base, que é esse número aqui de baixo, está sendo repetida aqui. E vai ser multiplicada quantas vezes? 3 vezes. 2 e 2, 4 pode ter 2, 8. 2 a 3 é igual a 8. 2 a 3 é igual a 8. Tiremos, por exemplo, também um 4 ao quadrado. Então, o 4 vai ser multiplicado quantas vezes? 4 elevado a 2. O 4 vai ser multiplicado? 2 vezes por ele mesmo. Por quê? Porque ele está elevado a 2. Então, 4 vai ser multiplicado 2 vezes. 4 vezes 4 vai dar 16. 4 ao quadrado é igual a 16. Ok? Isso aqui é o básico de potência. Agora, dentro da parte básica de potência, tem dois detalhes importantes. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, por exemplo, 9 elevado a 0 é igual a 1. 200 elevado a 0 é igual a 1. 3 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 20 elevado a 1 é igual a... é o próprio 20 40 elevado a 1 é igual a... 40 1000 elevado a 1 é igual a... é igual a 1000 Todo número elevado a 1 é igual a... é igual a... ele mesmo Ok? Que isso aqui fique bem claro Temos, então, agora a parte principal, que é a potência de 10 É só o seguinte, é o número 10 elevado a... aos vários números Então, vamos começar pelo 0 10 elevado a 0 é igual a quanto? Todo número elevado a 0 é igual a 1 10 elevado a 0 é igual a 1 10 elevado a 1 é igual a quanto? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então é igual a... 10 Agora que vem a parte interessante 10 elevado a 2 é igual a quanto? É o número 10 multiplicado por ele quantas vezes? 2 vezes Então, é 10 vezes 10 10 vezes 10 é igual a 100 10 elevado a 3 é igual a quanto? É o 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes 10 vezes 10 vezes 10 10 vezes 10 vezes 10 vai dar... 1000 E 10 elevado a 4? 10 vezes 10 vezes 10 Que dá... 10.000 Agora, observe uma coisa interessante Esse aqui é o ponto que vai interessar para a gente Repara que a quantidade de zeros que tem aqui no final Bate com o número do expoente 10 elevado a quadrado é igual a 100 Tem dois zeros 2, 2 10 elevado a terceira tem... é igual a 1.000 Tem três zeros 1, 2, 3 Que coincide com o expoente 10 elevado a 4 é igual a 10.000 Que tem quatro zeros 1, 2, 3, 4 Coincide com o expoente Então, 10 elevado a 9 Eu tenho que multiplicar 10, 10, 10, 10, 10, 10... Não, né? É 1 seguido de quantos zeros? 9 zeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Beleza, gente? Então, essa parte da potência de 10 precisa ficar clara O 10 elevado a algum número é igual a 1 seguido da quantidade de zeros Que bate com esse número bem aqui Se for 10 elevado a 20 Então, é 1 seguido de 20 zeros Um outro detalhe da questão da potência é o seguinte Se eu tenho um número E eu tenho um expoente Eu posso representar Isso aqui é a mesma coisa que eu fazia o seguinte Eu posso fazer o inverso dele Elevado a esse expoente negativo Ok? E a mesma coisa isso aqui Se eu tiver x elevado a menos a É a mesma coisa que o inverso dele Com o oposto de a O oposto de a é a Ah, mas calma aí Começou a ficar enrolado Não é É uma coisa bem simples Por exemplo 2 elevado a menos 2 Isso aqui é igual a quanto? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar o inverso desse número bem aqui 2 com o inverso de 2 É 1 sobre 2 É só botar ele para baixo Ok? E eu vou botar o que? O oposto desse número bem aqui Qual é o oposto de 2? É 2 Então 1 sobre 4 1 dividido por 4 É a mesma coisa aqui 0.25 Então 2 elevado a menos 2 É igual a 0.25 O que interessa para a gente É quando o número aqui de baixo é 10 Então 10 elevado a, por exemplo, menos 3 Então eu tenho que botar o 10 para baixo E botar o oposto desse número bem aqui Se for mais eu boto menos Se for menos eu boto mais Então eu boto o 10 aqui embaixo E esse 3 aqui eu boto aqui É menos 3 Então eu vou botar aqui 3 Isso aqui vai ser igual a quanto? 10 elevado a terceiro é igual a 1000 Isso aqui vai dar quanto? Aí que volta a regrinha Tem 3 zeros aqui A gente bota 0, ponto Começa Tem quantos zeros? 1, 2, 3 Tem 3 zeros? Então aqui vão ficar 3 espacinhos E esse número bem aqui Ele tem que caber bem aqui Então vai ser quanto? 1, 2, 3 3 espacinhos Então 0, 0 E esse 1 eu boto bem aqui Então 10 elevado A terceira é igual a 1 sobre 10 à terceira Aliás, 10 elevado a menos 3 é igual a quanto? É igual a 1 sobre 10 à terceira Que é a mesma coisa que 1 sobre 1000 Que é a mesma coisa que 0,001 Agora é mais fácil escrever como? 0,001 ou então 10 à menos 3? Aqui é mais fácil, né? 10 à menos 3 Essa aqui que é o ponto Qual é a forma mais fácil de representar a mesma coisa? Isso aqui é a mesma coisa É a mesma coisa disso Tá? Que isso aí fique bem claro Só mais uma aqui 10 elevado a menos 2 Vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 10 ao quadrado Isso aqui vai dar quanto? 1 sobre 100 Que é a mesma coisa que Tem 2 espacinhos? Então eu boto 2 espacinhos aqui 0 e 1 Eu coloco bem aqui 10 elevado a menos 2 É a mesma coisa que 0,001 Então vamos imaginar o seguinte Vamos imaginar aqui o centro da escala 1 Uma unidade Seja lá do que for De capacitância, em farts Da indutância, em enri Ou da resistência, em ohms Eu vou representar números muito grandes Nessa direção aqui Vão ser em quê? Vão ser em K Vão ser em Mega E vão ser em Em Giga Ou eu vou representar números Muito pequenos Muito pequenos Vão ser em Mili Esse M Em Micro Esse U Em Nano Que é o N E em P São os picofardes Números muito Muito grandes São os mais fáceis de entender Aqui é a unidade Então, em quilo Quilo é a mesma coisa De eu pegar e multiplicar por Por mil Então 1K é a mesma coisa que 1 vezes mil Que é a mesma coisa que A gente botar o K Então K representa vezes mil Que é a mesma coisa que 10 elevado a Q Tem 3 zeros 10 elevado a Terceira Então K representa isso 10 elevado a terceira Uma coisa que é multiplicada por mil Mega Representa o quê? Uma coisa que é vezes 1 milhão No caso aqui 3 zeros No caso aqui são 6 zeros Que é a mesma coisa que Vezes 10 elevado a Sexta 10 elevado a 6 Então 1 mega é a mesma coisa que 1 seguido de 6 zeros E o giga É uma troca ainda tão usada Muito usada em informática É 1 seguido de 9 zeros Que é a mesma coisa que Vezes 10 a É a nona potência E micro Micro representa quanto? Mille representa quanto? Agora números bem pequenos Mille É a mesma coisa Que eu pegar e multiplicar por 1 sobre 1000 Então eu vou pegar a unidade E eu vou dividir Eu vou pegar ela e vou dividir por mil Eu vou pegar a milésima parte da unidade Mas o que a gente estudou? Esse mil aqui Ele pode ser representado como? 10 a Terceira Não tem 3 zeros aqui Então 10 vai ser elevado a terceira Que é a mesma coisa que Multiplicar por 10 Esse Eu posso botar aqui pra cima E esse 13 aqui eu troco o sinal Mesma coisa que 10 a terceira Então Mille É a mesma coisa que eu multiplicar por 10 a Menos 3 A milésima parte de alguma coisa A milésima parte de alguma coisa Micro É a mesma coisa que o quê? Vezes 1 sobre 1 seguido de 6 zeros Micro 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 é a mesma coisa que eu multiplicar por 1 seguido de 6 zeros Que é a mesma coisa que Vezes o quê? 10 elevado a sexta São 6 zeros Então 10 elevado a sexta Que é a mesma coisa que 10 a menos 6 Vezes 10 a menos 6 Então Da mesma forma que Mille é a mesma coisa que 10 a menos 3 O micro É a mesma coisa que 10 a menos Menos 6 É a mesma coisa E o nano? O nano é a mesma coisa que 1 seguido de 9 zeros Aqui foi 3 3 zeros Mille é 3 zeros Micro 6 zeros Nano 9 zeros Que é a mesma coisa que 1 sobre 10 a 9 Que é a mesma coisa que Multiplicar por 10 a Menos 9 Então Nano é a mesma coisa que Vezes 10 a menos 9 E o pico? É a mesma coisa que 1 seguido de Aqui não foi 3? Aqui ó 3 zeros 6 zeros 9 zeros E aqui vai ser a mesma coisa que Seguido de 12 zeros Que é a mesma coisa que 1 sobre 10 a 12 Que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 12 Então Então o pico é a mesma coisa que o que? Vezes 10 a Menos 12 É a mesma coisa Então aqui são números muito grandes E aqui são números Muito Muito pequenos Então Para Tornar isso mais claro Imagina que eu fale assim Ah É É um capacitor de 100 nano Então tem que se lembrar o seguinte Eu gosto de fazer assim Mili Micro Nano Pico Mili é a mesma coisa que 10 a menos 3 Micro 10 a menos 6 Nano 10 a menos 9 E pico 10 a menos 12 Esse N aqui Ele vai ser substituído por 10 a menos 9 Então 100 nano é a mesma coisa que 100 vezes quanto? 10 a menos 9 Isso aqui está em Fartes Que é a mesma coisa que 100 vezes Esse 9 aqui Eu posso botar O contrário E botar esse 9 aqui Com sinal positivo Isso aqui vai dar quanto? 100 dividido por 1 seguido de quantos zeros? 9 Eu posso cortar aqui Cortar aqui Cortar aqui Cortar aqui Vai ficar 1 sobre 7 zeros 9 menos 2 zeros Então Como é que eu vou representar agora? 0 vírgula Eu tenho que ter 7 espacinhos aqui São 7 zeros aqui Tem que ter 7 espaços E esse 1 aqui Eu tenho que ficar aqui Aí eu preencho com 0 Então 1 sobre Dividido por No caso 10 milhões É igual a quanto? 0.0000001 Fartes Então 100 nanofartes É a mesma coisa que 0.0000001 Fartes Só demonstrando Que isso aqui É igual a isso Só que Essa forma aqui É a forma muito mais fácil De De estar representando A mesma coisa Entendido gente? E a mesma coisa A gente vai fazer Com as outras unidades O que a gente vai ver Na próxima aula É Como a gente passa De uma unidade Para outra Como assim? Tomemos aqui na prática De novo E esse capacitor aqui De 100 100 nano Se eu botar Na escala automática Pode ser que O multímetro Não mostre 100 nano Coincidentemente Ele mostrou 100 nano Agora eu posso Alterar a escala Se eu for alterando A escala Olha aqui 0.11 Micro Mas é o mesmo Capacitor Então 100 nano 100 nanofartes É a mesma coisa que 0.1 Micro Infartes Pode acontecer Do multímetro Para mostrar isso aqui Aí o cara fala assim Ah, isso aqui não é senano É 0.1 micro É a mesma coisa Essa é a questão Isso a gente vai ver Na próxima aula Galera Quem gostou Clique em gostei Obrigado por assistir Nesses vídeos Se inscreva no canal E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau